Bom dia, mágoas e alegrias. Num magnífico provérbio bíblico, lemos O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Em outras palavras, aprendemos. Ao longo da vida, experimentamos mágoas dolorosas que são só nossas, mas também vivenciamos alegrias que podemos compartilhar com os verdadeiros amigos. Para superar essas tensões, precisamos de uma sólida vida interior. Para cultivar nossa vida interior, temos sempre que nos lembrar que seremos magoados. Certamente, seremos feridos, traídos, decepcionados, abandonados. A vida é assim, não podemos mudá-la. Para cultivar nossa vida interior, precisamos saber que também teremos motivos para nos alegrar, que não devem ser superficiais, esgotando-se apenas numa festa. Para cultivar nossa vida interior, precisamos de sabedoria para lidar com as realidades da decepção e da alegria. Conhecendo a teoria, será sólida nossa vida interior se acalentarmos na alma certeza que somos amados por Deus. Se meditarmos na palavra de Deus, onde a verdade sobre nós e os outros é revelada sem disfarces e enganos. Se buscarmos ajuda, fraternal ou profissional, quando o nosso equilíbrio estiver ameaçado. Eu trago uma outra bíblica orientação. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isto é, passam logo. Aqui então dou para você o meu bom dia, o bom dia do Israel Belo de Azevedo. E peço a Deus que ajude você a equilibrar as realidades das decepções com a das alegrias. Somos as duas coisas, vivemos as duas coisas. Bom dia! Amém!